Fala, galerinha da turma 900. Gente, estou aqui dentro da pochila de vocês. É o nosso terceiro trimestre, mas a gente não vai iniciar agora aqui, né? A gente vai trabalhar mais assim, paralelamente, com mais reforço, tá? Esse mais aula de reforço. E queria mostrar também uma coisa aqui pra vocês. Vamos lá, vou baixar aqui, ó. Subi demais. Mas, às vezes, me perco aqui. Vamos lá, gente, ó. Aqui na pochila de vocês, quando a gente começa aqui o terceiro trimestre, já fala desses... Porque fala dos polígonos regulares, como eu te falei, ó. Polígonos regulares têm os três lados iguais. O triângulo equilátero é um polígono regular. Tem os três lados iguais e os três ângulos internos iguais, ó. O quadrado é um polígono regular. Tem os quatro lados iguais e quatro ângulos iguais, tá? Hexágono, que a gente trabalhou lá no vídeo, né? Tem seis lados iguais, né? E seis ângulos iguais. Aqui um octógono regular, né? Que é uma figura que tem oito lados iguais, oito ângulos iguais. Então, gente, polígono regular, tá? Ele tem todas... Eles têm essas características. Agora, se você pegar o centro aqui, né? Mais ou menos o centro do polígono. Direitinho aqui. Botar a ponta seca do compasso, né? E botar em um dos vértices. Na hora que você circular aqui, ó. Você vai traçar direitinho uma circunferência passando por todos os vértices, tá? Então, esses polígonos ficarão inscritos em uma circunferência. Então, essa primeira aulinha fala disso, ó. Tá? Os polígonos inscritos em uma circunferência. E aqui, gente, na próxima aula eu vou falar do circunscrito, tá? Vou pular isso aqui. Aqui eu já falei pra vocês o centro do polígono, né? O centro do polígono também é o centro da circunferência. Circunferência, o raio do polígono, tá? É também o raio da circunferência. Aqui o ângulo central divide pelo número de lados do polígono. Aqui ele te dá um exemplo, ó. Vamos calcular a medida do ângulo central a ser do octógono regular. O octógono tem oito lados. Então, nós estamos dividindo 360 dividido pra 8. Deu 45 graus o ângulo central, tá? Então, aqui ele te dá os exercícios. Ele fala, marque os X, né? Polígonos inscritos, tá? Cuidado com inscritos e circunscritos, tá? Escritos, os polígonos estão dentro da circunferência, tá bom? Determine a medida do ângulo central dos seguintes polígonos regulares. Pede pra fazer no caderno, tá? Aqui um triângulo equilátero, né? Aqui três lados. É só 360 dividido, tá? Gente, o que acontece aqui? Eu não entendi nada. A gente falou lá no primeiro e no segundo trimestre de distância entre pontos. E voltou aqui de novo, ó. Mas a gente vai falar de novo também. A gente vai resolver esses exercícios aqui, ó. Aí tem exercícios que são repetidos lá de cima. Tem alguns exercícios repetidos. E a gente vai fazer, tá? Todos esses exercícios aqui. Eu vou trazer o vídeo também. Um vídeo bem legal. Que eu trabalhei em sala de aula com distância entre pontos. Representando lá no plano cartesiano. Pra gente fazer, tá bom? Depois a gente vai falar de figuras ortogonais espaciais. Tá bom? Bem legal essa aula também. Então é isso. Só queria entrar na pochila de vocês. Pra mostrar o exercício que vocês vão fazer. Que são esses três exercícios aqui. E esse aqui dá pra vocês fazerem, né? O que que são... Olha só. Ele quer que você marque polígonos inscritos numa circunferência. Circunferência. Cuidado com esse aqui, ó. Tá? Pra ser escrito numa circunferência. Todos os seus vértices têm que pertencer à circunferência. Todos os seus vértices têm que pertencer à circunferência. Todos os seus vértices têm que pertencer à circunferência. Todos os seus vértices têm que pertencer à circunferência pra ser escrito. E aqui ele pede para calcular. Aqui no campo mesmo da apostila dá para fazer o exercício. Bota AC, ângulo central, 360 dividido por 3, o triângulo. AC, letra B, dá para fazer aqui. Então esses dois exercícios aqui, pelas aulas que você teve hoje, sobre esse assunto, consegue resolver logo. Então aqui nesses exemplos você já consegue visualizar na hora qual polígono que não tem seus vértices pertencendo à circunferência. Para ser escrito tem que todos os seus vértices pertencer à circunferência. Então ele quer que marque um X nos polígonos escritos. Marque um X nos polígonos escritos. E é tranquilo, fiquem por aqui e façam o exercício semana que vem. A gente é um feriado, eu acho, né? Não, quinta-feira não é. Eu acho que eu trabalho quinta. É, acho que eu trabalho quinta. Aí vamos ver o que a gente vai fazendo aí. Gente, eu vou trazer para vocês mais assuntos abordando isso aqui, que é importante, tá? Isso aqui é muito cobrado. Vou trazer a área de polígonos escritos. Vou trazer pedindo para calcular a apótema. Vou pedir para pedir calcular o lado do polígono. Tudo isso usando o que? Teorema de Pitágoras, tá bom? Área do triângulo, tá? Então, show. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.